Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys. E antes de começar esse vídeo, eu quero mandar um beijo para Isabela Almeida, Anaise Portela e para a Isabelle, filha da Sheila. Um super beijo do amigo Peter para todas vocês. E agora sim, vou começar o vídeo que hoje vai ser sobre Disney Gogos. É galera, eu comprei mais 5 pacotinhos de Disney Gogos e vou abrir nesse vídeo aqui junto com vocês. Para quem acompanha meu canal, no meu último vídeo, os 5 pacotinhos de Disney Gogos que eu abri, os 5 tinham Gogos repetidos. É galera, não ganhei nenhum novo Gogos para minha coleção que está aqui. E agora eu vou começar abrindo o primeiro pacotinho e vamos ver se nesse vídeo eu vou ter mais sorte do que no último vídeo. Até porque mais azar não dá para ter, né galera? Pode ser igual, mas mais azarado do que tirar 5 Gogos repetidos de 5 pacotinhos é impossível, né? Então agora eu vou começar abrindo e meu Deus, isso não é sujeira não, tá galera? Isso é a tinta do tripé da câmera, porque eu tive a brilhante ideia de pintar o tripé de preto com tinta spray. Viram como não era sujeira? Já até saiu, é o pozinho da tinta. Enfim, eu pintei o tripé de preto para ficar mais moderninho, para ficar mais bonitinho. E toda vez que eu vou regular a altura do tripé, pinta minha mão. Tá, passou. Vamos lá, vamos abrir o pacotinho, vamos ver o que tem aqui dentro. Veio a figurinha da Fera, a figurinha do Orlodge, também a figurinha do Gonzo e a figurinha da Elsa. E essas 4 figurinhas são repetidas, tenho certeza. Porque no último vídeo mesmo, eu já tirei essas figurinhas e já até colei no álbum. E o Gogo é o Sven, e eu já tenho o Sven, carambolas. Vai para lá que você já é repetido. Vamos manter a calma e abrir mais um pacotinho e torcer para que ele não seja repetido. Vamos ver. Tá difícil, tá difícil, Pedro. Pronto, abri. Também acabei com o pacotinho, né? Vamos ver o que vem aqui dentro. A figurinha do Pinóquio, a figurinha do Bambi, a figurinha da Polcarontas e a figurinha do Woodsy. E vamos ver qual é o Gogo. O Gonzo! E eu já tenho, tá aqui. Caramba. Vem para cá. Vamos agora para o próximo pacotinho. Que é esse daqui. Terceiro pacotinho do vídeo de hoje. Gente, me dese... Me dese... Pronto. Gente, me desejem sorte. Pronto, passou. Me desejem sorte, galera. Para que esse Gogo aqui não seja repetido. Porque está difícil completar essa coleção. Eu já tenho 40 Gogos. É, eu acho que são 40. Tem 40 aqui? Eu acho que tem. Então, eu já tenho 40 Gogos. E ainda não consigo completar a coleção. Porque está vindo só repetido. Ó, veio essa figurinha da Ana. Essa figurinha do Hero. Essa figurinha do Fred. E essa figurinha do Raiva. Divertidamente. Vamos ver qual é o Gogo. Outro carro. Nossa Senhora. Eu vou montar um autorama. Ou um estacionamento. De tanto desses carrinhos aqui do Relâmpago McQueen. Que eu já tenho. Olha lá. Já tenho. E vai para o saquinho dos repetidos. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver o próximo pacotinho. Tomara que não seja repetido. Mas eu já não tenho mais esperança de que não seja repetido, né? Está difícil. Vamos ver. Vamos ver. Ó, figurinha repetida da Fera. Do Orlote. Também veio o Zezinho. E o Tio Patinhas. Vamos ver agora o Gogo. Tantararã. O Sullivan de Monstros S.A. E eu já tenho. Galera, será que eu vou tirar todos repetidos de novo? Só falta um pacotinho. Tem alguma coisa errada, então. Só falta um pacotinho. É isso mesmo? Ah, é. Só falta um. Está aqui. Esse aqui está aberto já. Está aberto. Porque eu pus de volta aqui. O Sven. Vem para cá. Galera, último pacotinho do dia de hoje. Do vídeo de hoje. E aí? O que vocês acham? Repetido ou não? Repetido ou não? Hein? Vocês conseguem ver uma visão de raio-x aí? Conseguiram enxergar por dentro do pacotinho? Acho que não, né? Vamos ver. Vamos ver o último pacotinho do vídeo de hoje. Ó, essa figurinha pelo menos eu não tinha. Pelo menos, né? Essa eu já tenho. Eu tenho certeza. Agora essa daqui eu acho que eu ainda não tinha. Vamos ver depois. E o Gogo é a alegria do filme divertidamente. E mais uma vez. Todos os cinco Gogos que eu abri no vídeo de hoje. Eram repetidos. Quá, 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 quá. Quá, 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 quá. E lá, iá, lá, iá. Viu? Eu já não ponho nem mais a culpa nem na sorte nem no azar. Eu ponho na culpa da coleção grande mesmo. Porque assim mesmo, galera. Quando a coleção fica grande, o jeito é trocar com os amigos que colecionam. Porque abrir o pacotinho vai acabar vindo Acho que todos repetidos mesmo Bom galera, se vocês gostaram desse vídeo Mesmo assim, cliquem em curtir Se você for novo aqui no meu canal Se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades E não perder nenhum novo vídeo Nos vemos em um próximo vídeo galera Um abraço do amigo Peter Tchau Tchau